Bom, dando continuidade, eu quero agradecer a quem estava aqui fora e não conseguiu entrar. Dizer que para a gente é muito importante esse momento. E essas homenagens, mais uma vez eu insisto, não dão conta de todos aqueles que poderiam e deveriam ser homenageados. São símbolos, são pessoas que, na verdade, movimentos que caracterizam um conjunto de lutadores e lutadoras de todos os lados, de todos os cantos, e que a gente, de alguma maneira, tenta aqui simbolizar e homenagear. A primeira homenagem é muito importante ser feita aqui na praça. Eu nem tinha pensado nisso, pensei quando estava descendo. E são mulheres de vítimas da violência. São duas mulheres que vão receber a homenagem aqui. São duas mulheres que vão aqui receber essa homenagem. E para a gente isso é extremamente importante. Evidente que o número de vítimas da violência foi muito grande. A gente não teria condições aqui de homenagear todos os familiares que são vítimas de violência. E é muito importante que eu chegar na praça, eu estou vendo aqui alguns policiais militares que estão trabalhando, a quem quero saudar, e dizer a vocês que estão trabalhando que a gente vive um momento muito delicado esse ano, e é importante que eu possa dizer isso na presença de vocês. Eu nem sabia que vocês estavam aqui, mas a gente desceu, e acho muito bom que vocês estejam. para que a gente possa dizer que é muito lamentável uma sociedade que reafirma que a polícia está de um lado e os direitos humanos estão do outro. O nosso sonho, e deveria ser o sonho de todos, é que vocês sejam um dia os maiores representantes de direitos humanos da nossa cidade, do nosso país. Que tenham os seus direitos respeitados... Que tenham os seus direitos respeitados, e não os têm, e não os têm, desde a formação até a sua aposentadoria, nas suas condições de trabalho. Sequer vocês podem conviver com a democracia interna, quanto mais garantir a democracia para o lado de fora. A gente reconhece isso. A gente reconhece isso. E não é verdade que existe o silêncio, e não é verdade que existe a insensibilidade de qualquer um, quanto à morte de qualquer pessoa, seja fardada ou não. Uma mãe, quando enterra o seu filho, o que menos importa, nesse momento, é se ele tinha fardo ou não. Nenhuma mãe deveria enterrar o seu filho vítima de violência, e nenhum de nós deveríamos naturalizar isso. E é muito importante que, nesse sentido, e isso já estava combinado antes, as duas mulheres vítimas de violência que vêm aqui receber o prêmio, seja uma delas a Denise de Moraes, Mãe do mototaxista Caio, assassinado no complexo do Alemão Oceano. E a outra... E a outra, ao contrário, ao contrário do que muitos podem imaginar, é a Rosemar Vieira, Mãe do policial Eduardo da Silva, morto em 2012. Vão receber juntas esse prêmio. Elas vão receber juntas esse prêmio, porque, para a gente, a gente não é hierarquizador. sobre o futuro em 2012. A skeptical do do болio é os dos стоmetros, o convite. stop, E aí Tem um pequeno polskiro. Ele foi assassinado no dia 27 de maio Pelo policial militar Da UPP Nova Brasília Meu filho tinha 20 anos Era mototaxista Um garoto super do bem Não é porque era meu filho, ele era super do bem, não Porque ele era super do bem Filho de militar da marinha Sempre respeitou a polícia Nós acreditávamos muito na polícia Hoje eu não acredito Mas não quero que nenhum policial Que daqui passe pela dor que eu passei De ver seu filho De 20 anos, com dois filhos Morto, há 15 dias Do seu filho menor fazer um ano de idade E foi uma morte Estúpida, porque meu filho Só falou assim, para gente Porque já está tudo calmo aqui E o policial disse que se assustou e atirou Se ele está se assustando, ele já devia Tomar a gadernal Se consultar psicologicamente E não ser um militar Porque o que eu entendo A polícia, ela existe para me ajudar E não para matar ninguém E o que eu sonhei Era uma polícia agregadora E eu não vejo isso até hoje Quem sabe A gente falando E não deixando nos calar A gente consiga modificar alguma coisa Para vocês Boa noite Obrigada por tudo que o direito humano Tem feito por mim Tem me ensinado o que é direito humano Direito humano é eu favelada O policial militar O medingo O galho É o ser humano Eu quero vida para todo mundo Obrigada por conhecer essas mães Que lutam mesmo Não caram de lutar Porque os filhos delas É a coisa mais preciosa que tem Filho É uma herança Meu filho tinha que me enterrar Eu só tinha um filho E eu enterrei meu filho Obrigada Bom, boa noite Como o doutor Marcelo Fecho falou Eu perdi meu filho Você gosta de um gato De 2012 Meu filho também Era filho de negro Era pardo Foi então Seap Por 18 anos de idade E lá Fez um bonito trabalho Nunca Chegou a bater em ninguém Explorar ninguém Nenhum traficante Ficou Tive que cercar ele Em momento nenhum pra matar Ele respeitou a todos lá dentro Como deveria Todos lá já estavam presos Pagando Meu filho saiu com 22 anos Fez a segunda prova Pra galgar O cargo pra polícia civil Do estado do Rio de Janeiro Entrou Fez o primeiro trabalho na 15ª Foi transferido Pra Magé na entrada da Marta Rocha Enfim Voltando um assalto O policial Civil Lincol e Vinicius Basto Vargas Deu um tiro Por trás Pelas costas De cima pra baixo Da esquerda pra direita Pra frente Nesse dia Havia só dois miliantes No assalto Ele apontou Um jovem Chamado Ariel Da comunidade da Maré Dizendo que ele Havia dado tiro No Eduardo Mentiu Eu desesperada Os próprios policiais Eu não entendo Por que que falam tão mal Do doutor Marcelo Freixo Sabe? Porque no sepultamento Chegaram uns 30 policiais civis Falando Olha dona Rosimar Procura o Marcelo Freixo Com esse caso Que você vai estar aí Você vai ter que procurar Isso envolve milícia Isso envolve Essa instituição Que está podre Suja O que que aconteceu? O seu filho Não compartilhou Com alguma coisa errada E aí um dia Eu andando por aqui Porque éramos só Eu, ele E minha filha De 15 anos Eu andando por aqui Se ele sabeu O que eu ia fazer Que eu tinha acabado De sair da Marta Rocha E a Marta Rocha Não afastou ninguém Esse policial Continuou trabalhando Como se nada Nada tivesse acontecido E aí eu entrei aqui E aí eu fui atendida Pelos direitos humanos Como qualquer Uma outra mãe E eu sou muito grata Ao senhor Que o Marcelo Freixo Por tudo O que o Estado Fez por mim Aos policiais Aí atrás Sabe o que eles vão fazer Por vocês? Entregar uma bandeira Salvo de tiro Para a polícia militar Para a polícia civil E um helicóptero Jogando flores E mais Nada É o que eu tive O ajuda que eu estou tendo Gente É do doutor Marcelo Freixo Dos direitos humanos Mais nada Obrigada Obrigada Só para dizer que não é favor algum Na nossa função pública E dizer que Existem outros familiares De policiais Inclusive militares De vítimas Aqui Presentes Não há diferença Nessa dor Todos tem que ser atendidos Todos Tem que ter seus direitos garantidos Todos Sem exceção Quero chamar aqui A Helena Que nos acompanha Há tanto tempo Do movimento Elaís O movimento Que foi assim batizado Por Helena E por Marcia Evangelista Em memória Das suas filhas De nove E de onze Anos Sequestrados Em suas casas E mortas De crianças Desaparecidas Numa luta Das mais importantes Por tantos e tantos Desaparecidos Da democracia Helena Obrigado Boa noite Boa noite gente É difícil não se emocionar Porém eu quero dizer aqui Que eu quero agradecer A toda a equipe Da Comissão de Direitos Humanos Porque Eles acolhem a gente Como disse a mãe anterior De forma Que o Estado Deveria nos acolher Ou nos atender Tive sim Muitas barreiras A vencer Graças a Deus E a minha família Consegui chegar A um fim Do meu caso Porque na verdade Não existe desaparecimento Eles dizem que é um fenômeno Mas não é É um sequestro Como um outro qualquer De um jovem Da classe A Ou de uma criança Da classe A Ou de uma criança Da classe D Que é o meu caso Eu moro no morro No clitinho Minha filha foi Sequestrada Desde casa Mas na verdade Hoje aqui Eu quero agradecer De todo o meu coração Do custo Da minha alma Por verdadeiramente A comissão De ser representada Por um homem Que ele veste A camisa Abraça a nossa causa Independente De quem seja Ou qual seja A sua dor E uma vez Eu ouvi Esqueceu Por uma mãe Por meios legais E que nos proporciona Hoje Com eu Depois de Foi em 2006 Então na verdade Tem o que? Oito anos Na verdade O ano passado Que aconteceu o julgamento Tudo isso foi acompanhado Pela comissão Eu me sinto assim Honrada De estar aqui De verdade Gente De verdade Não estou falando isso Ninguém pediu pra mim Falar isso não Eu estou falando isso No fundo do meu coração Obrigada A Renata Marielle O Cisne e Teles Que ele é assim Humanizado Ele humaniza Muito obrigada Muito obrigada Por ser feliz Importante Importante Dizer Que Dessas homenagens Dessas lutas Vão surgindo todas As concretas O Brasil é um país Que você tem Registro de carro roubado Mas não tem Registro de criança E de pessoas desaparecidas Que mostra muito bem O valor das coisas E uma das coisas Que a gente conseguiu A partir da luta Dessas mães Foi o registro estadual De crianças desaparecidas Que era o mínimo Que precisava se fazer Pra ter alguma Política pública Sobre isso Obrigado Nós é que agradecemos Muito por vocês A gente quer chamar Aqui o Pedro Pereira Representando aqui O SEDECA Centro de Defesa De Direitos A Criança e Adolescentes Parceiro De inúmeros 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 Momentos Na luta Pela dignidade Das crianças Principalmente Das crianças pobres Esses Que de forma mais covarde Alguns chamam de Menores Pra gente Não São pessoas Assim De Obrigado 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 Boa noite A todos Primeiro Gostaria De misturar A design O SEDECA Com a dor O sofrimento De todos Que passam Por essas Vilações Agradecer A equipe Do SEDECA Que está aqui Presente A Vera A Viviane A Viviane A Mônica Do Movimento Do Movimento Moleque Luiz Mário O Sidney Que é do mandato E o Tiago Também Queria Queria declarar Mais uma vez Que nós temos Ligação Com os direitos Humanos E nós temos Ligação Com a Comissão De Direitos Humanos Presidida Por uma SEDECA Quero Chamar aqui O Felipe Do Movimento Ocupa Adopt Esse é o movimento Os mais significativos Que a gente conseguiu Organizar Que a gente conseguiu Acompanhar Esse ano Fizemos uma audiência Pública Das mais importantes Aliás Todas as pessoas Enhomenageadas Representam temas Que foram temas De audiências públicas E de lutas Das mais importantes Eu acho que ele explica O que é Esse movimento Mas sem dúvida alguma A Comissão De Direitos Humanos Tem toda a clareza Do quanto A memória Precisa ser simbolizada E também Nos seus espaços físicos E o prédio do Dorte A gente não abre mão Do seu significado Da sua história Ele tem que servir A história E a nossa memória Parabéns a todos As meninas E a todo o povo Que organizou o Ocupa Aplausos Obrigado ao Marcelo A Atenção de Direitos Humanos Para a gente É muito importante Estar presente Aqui nesse evento Porque a campanha Porque a campanha Se propõe justamente A ser um espaço De articulação Dos movimentos De direitos humanos Por enquanto Estamos atuando Do lado de fora Do prédio Enquanto a gente Está nessa luta Para conquistar o espaço Mas esperamos Que em breve A gente possa Estar do lado de dentro E que os movimentos Historicamente De direitos humanos E de resistência Possam estar ali Representados A nossa luta Para transformar Esse prédio Esse prédio Que serviu Ao DOPS Do período Pelo da ditadura É difícil Muitas vezes Você está nessa linha De frente Mas a gente Não pode ceder A gente tem que Dar a cara E estar lá na frente Porque A disputa Que está ali colocada É muito séria A gente sabe Que a gente Não vai combater A tortura Apenas com o museu Mas com o contexto Político Que a gente tem hoje Conquistar o prédio Do DOPS Para ser um memorial Da existência Um memorial Dos direitos humanos Que é uma conquista Fundamental Então a gente espera Que agora Com o relatório Da Comissão Nacional Da verdade Sendo entregue Que a gente consiga Mais uma vez Pressionar Para que o governo Do estado Cumpra a palavra E ceda espaço Aos movimentos sociais Obrigado O próximo Eu queria chamar aqui A Maria do Socorro Pela Articulação Nacional Dos Comitês Populares Da Copa Esse Esse foi um dos movimentos Mais importantes Desse ano No ano Dos chamados Mega-eventos O Rio de Janeiro Virou uma cidade Laboratório Do capital Mas também Uma cidade Laboratório Nas suas resistências E segundo alguma Nos comitês populares Isso se deu Com muita dignidade Com muita organização Com muita luta Nada mais correto Do que A entrega Nesse ano A Maria Eu quero agradecer A todos A presença Eu quero agradecer Eu sou negra Eu sou negra Eu não sou branca Eu sou branca Só na pele Mas o meu sangue É vermelho E pra mim Isso me considera Como preto Porque a nossa luta É grande Contra essa violação Esse direito A minha moradia Que eu não estou tendo Porque o poder público O governo do estado E a prefeitura Me deixa sem ele Aquela comunidade lá Como todas as outras Estão lutando Tanto seja com o PP Seja com a prefeitura Para que os jovens Como o meu filho Que hoje ele tem 28 Eu não sei se daqui uns anos Também pode acontecer Como aconteceu com essas mães Eu não estou livre disso Como nenhuma dessas Que mora em favela tão E eu agradeço mais uma vez Desculpa não poder falar muito Porque eu estou cheia de alergia Estou com muita dor de cabeça Mas a minha pressão Com certeza subiu Mas o comitê está aí Lutando Contra essa violação E o Marcelo Freixo Está aí Continuar conosco Para sempre E assim eu espero Com muito prazer E é muito justo Eu quero chamar aqui Uma pessoa Que é a primeira mulher Presidente do Conselho Penitenciária Do Rio de Janeiro De uma maneira Simbolizando Toda a nossa luta No que diz respeito A questão Do sistema prisional O Brasil é a quarta Atuação carcerária A gente precisa De muita fiscalização Maíra Muito obrigado Por tudo Muito obrigado Por esse trabalho Impensável A frente do Conselho Obrigada Obrigada Deixa eu abrir aqui Eu quero mostrar Aprendi que presente A gente abre na hora Desde criança Nossa Nossa é linda É muito linda Muito linda Bom Muito obrigada Agradeço muito É justiça Lamentavelmente Nós temos Mais de meio milhão De presos No Brasil No estado Do Rio de Janeiro Aproximadamente 40 mil Desses 40 mil 40% São provisórios Uma média Que também Se equipara A média nacional De 40 mil Presos São provisórios O que significa isso? Significa que 16 mil pessoas No Rio de Janeiro Estão esperando Presas O julgamento Do seu processo Significa que No final do processo Elas podem ser Absolvidas Como foi O William Que está aqui Ou podem ser Condenadas É uma pena Que não seja De prisão E quem vai Devolver Esse tempo Que elas ficaram Presas? Quem vai Compensar Esse tempo Que elas ficaram Presas inutilmente? É importante dizer Que aqui no estado Do Rio de Janeiro Eu não sei Se há Algumas Mães De presos De pessoas Que estão privadas De liberdade Mas as mães As filhas As esposas Elas todas Passam por um procedimento De revista Para ver seus parentes Que é absolutamente Fechatório E eu parabenizo O mandato Do deputado Marcelo Freixo Que quer acabar Com essa revista Fechatória do estado Como o conselho penitenciário Também quer acabar E eu desde 2009 Estou tentando isso Marcelo E não estamos conseguindo E é preciso Devolver a dignidade A essas mulheres É preciso dar Aos egressos Do sistema prisional Um pouco de esperança Que hoje As pessoas saem Do sistema Sem ter documentos Mínimos de cidadania Sem o mínimo De dinheiro Para poder voltar Para casa Sem ter título De eleitor Porque o nosso Tribunal regional Proíbe o título De eleitor Numa interpretação Da lei Absolutamente restritiva O que impede Que impede essas pessoas Entrar no mercado De trabalho Nós conseguimos No conselho penitenciário Depois de muita luta Conseguimos um Rio card Que é o mínimo Para a pessoa Poder voltar para casa Repagar a sua passagem Já que depois Ficou tanto tempo preso Mas a alegria Durou muito pouco Logo depois Acabou Esse Rio card Não era para todos Já acabou Não distribuem mais Então enfim São muitas as lutas É absolutamente simbólico Repito Que a gente faça isso No dia da justiça Para a gente feitear Mais justiça Maior responsabilização Também do nosso Poder Judiciário Que é o Poder Judiciário Que coloca as pessoas Lá dentro Enfim Parabenizo mais uma vez Se todas as comissões Da Alerje Fossem como a Comissão De Direitos Humanos Que maravilha Seria de viver Muito obrigada Obrigado Obrigado e parabéns Parabéns pela coleção No conselho penitenciário Como seria bom também Se em todo o Brasil Os conselhos penitenciários Fossem assim dirigidos Quero convidar a Renata Trajano Olha aí Renata Do coletivo Papo Reto Que surge nas chuvas Lá de 2013 E que esse é o nome dado Pela garotada Lá do Complexo Alemão Para narrar As suas dificuldades Renata Mais uma vez Está chamando o pessoal Do coletivo aqui Fica aí Onde é um grande estado violador, todos os dias viola o nosso direito de iribir. A gente está aqui muito preocupado porque a gente cobre todo o alemão com a nossa cobertura e está tendo um intenso tiroteio a mais de três horas em várias partes do complexo. Esse prêmio a gente dedica a todos os moradores do complexo alemão, são aproximadamente 300 mil pessoas, sofrendo violações de todos os lados, falta d'água, assalinhamento, a gente dedica todas as vítimas de violência que tem sofrido dentro do alemão, principalmente a nossa juventude, Caio, Marcos Heleno, o comandante Hudson, a saudade Alda, a saudade Rodrigo Pagene, são todos eles numa guerra que não é nossa. Somos todos vítimas de um estado violador, a gente vem sofrendo isso no nosso dia a dia, na nossa caminhada, hoje a gente, o Raul teve que dar uma saída, e por conta de um programa de televisão, o nosso grupo inteiro vive ali em estado 24 horas por dia, pela polícia, e aí a gente tem que andar ou em grupo, ou cada um por si e dois por nós. E aí a nossa vivência está lá o dia a dia, a cada dia pior. Então vamos ver, né? Esse prêmio é a galera lá do alemão, que não pode estar todo mundo aqui, mas somos nós representantes. Obrigado, gente. Eu vou inverter aqui, só por uma razão pedagógica, mas vamos lá. Quero convidar quem dispensa a apresentação, que é a Comissão de Mobilização dos Garis. Fizeram um dos movimentos sindicais e contra o seu sindicato dos mais bonitos, dos mais verocráticos, e que ganharam apoio pela propriedade. Parabéns. Em primeiro lugar, gostaria de dar boa noite a todos que estão presentes. A Comissão de Direitos Humanos, que nos convidou, vai estar presente. Nós acreditamos na Comissão dos Direitos Humanos, porque nós sabemos que essa comissão, ela luta para fazer valer os direitos das pessoas que são oprimidas. Sabemos hoje que está, para ser preso, várias pessoas que participaram de movimentos e que lutam por direito. Nós, hoje, na Companhia Municipal de Limpeza Urbana, estamos vivendo uma situação muito complicada, que é a questão da privatização. Sempre sabemos que a questão da privatização, ela é algo muito perigoso, porque atrás da privatização, vem o desemprego. Muitos trabalhadores vão ser desempregados. E isso é ruim para o trabalhador. Porque hoje, nós temos, na Companhia Municipal de Limpeza Urbana, um presidente que veio da Ambev com intuito capitalista, aonde ele não está respeitando uma companhia que existe desde a época de Dom João VI. Nós somos contra a privatização, porque a Companhia Municipal de Limpeza Urbana é um patrimônio da cidade do Rio de Janeiro e nós não devemos deixar ser entregue na mão de empresários. Nós, vemos hoje o Porto Maravilha, aonde está sendo dividido, aonde descaracteriza o uniforme dos companheiros da Corrume, aonde esses companheiros utilizam o uniforme azul, aonde eles correm o risco de sofrerem acidente porque não têm visibilidade. Para encerrar, que eu sei que o tempo é curto e tem outras pessoas para falar, nós queremos dizer que nós, garis, trabalhadores, convidamos a todos os movimentos sociais, a todas as pessoas que aqui se fazem presente a participar do ato do dia 10 de dezembro quanto à privatização e transformar o trabalhador da Corrume em estatutário. É uma luta por direito. Hoje, temos perseguições. Não vamos aceitar perseguições, não vamos abaixar a cabeça para as retaliações, porque eles podem ter o capital, mas nós temos a força, que somos nós quanto a população. Então, vocês todos estão convidados. Nós queremos uma cidade para os trabalhadores e não uma cidade para o capital. Muito obrigado. Boa noite. Eu sou o Pablo Brasil. Também quero aqui falar a respeito dos garis nativos. Atualmente, a Conlurbe, o prefeito, ele está privatizando, está terceirizando uma parte da Conlurbe, está prestando serviço ali na proximidade da Ascensão do Brasil. Tal de um dinheiro, tal de uma terceiração ou uma privatização, poderia vir para os nativos. Por quê? Porque quando os nativos se aposentam por invalidez, eles tiram o plano de saúde, dica alimentação, vale de transporte, tira todos os direitos, inclusive os decídios. Quando o decídio passa por gradativa, os nativos não perdem nada. Então, estamos aqui também representando todos os nativos da Conlurbe, todos os nativos de toda a repartição pública, para que venha se conscientizar, que nós demos nossa saúde, nós lutamos por essa cidade, e que agora, na nossa doença, nós merecemos um título de alimentação para ajudar na nossa alimentação, para perdas salariais. Necessitamos do plano de saúde para o nosso tratamento. Eu tenho um problema de saúde, minha esposa é deficiente, Então, estamos aqui lutando, não somente a mim, mas representando a todos os nativos, não somente o gari, mas também os nativos, o APA, todas as classes profissionais. E agradeço essa oportunidade. Nós já que agradecemos a luta de vocês. Então, só para reforçar, dia 10 agora, às 16 horas, na Candelária. É isso? Está divulgado, está feito. E, por fim, queria chamar aqui um grande amigo de longa data, de um dos trabalhos que eu tenho o maior carinho e admiração aqui no Rio de Janeiro, que faz com que a arte seja esse instrumento belíssimo de vida, GEL, representando aqui o CTO, Teatro do Oprimido. Cadê o GEL? Nos conhecemos no presídio, trabalhando. Tem muitos anos que a gente trabalhou junto no Talavera Bruce, presidente feminino lá de Bangu, e agora é muito bacana estar aqui junto com eles. Olá, boa noite a todos e todas. De novo, boa noite a todos e todas. De novo, boa noite a todos e todas. Boa noite! Então, primeiramente, a gente quer agradecer a Comissão de Direitos Humanos da Lerge, na figura do Marcelo Freixo e de todas as pessoas que trabalham com ele, né? Que a gente sabe que nunca a gente consegue trabalhar sozinho. Sempre tem muitas pessoas envolvidas que dedicam a sua vida, o seu tempo e a sua paixão para poder lutar por uma coisa muito simples, que é o direito de todos e todas viverem como humanos e humanas. E, dito isso, eu, Alessandro Conceição, muito prazer, meu nome é Alessandro, eu trabalho no Centro de Teatro do Oprimido junto com essas pessoas. E eu quero dizer que nós somos muitos. Nós somos muitos, nós somos muitas. Nós somos brancos, negros, negras. Nós estamos aqui no Rio, nós estamos ali em Niterói, trabalhando com um grupo de Teatro do Oprimido Pereira Sena, que está aqui o Venâncio e a Heloana, por favor, acene a mão. Venâncio, abaixa o cigarrinho e acene a mão, olha lá. Então, é um grupo de usuários de saúde mental que lutar também contra as opressões que os usuários e usuárias de saúde mental sofrem é uma bandeira nossa. Tem aqui também as Marias do Brasil, um grupo de trabalhadoras domésticas que completou 16 anos e que, há cerca de duas semanas atrás, recebeu uma homenagem na Câmara Municipal aqui do Rio, concedida pelo vereador Reimont. Aqui as Marias do Brasil, Maria José e Maria Isabel, por favor. Eu faço parte também do Grupo Cor do Brasil, que é um grupo de negros e negras. Acene a mão aí, que já já a gente vai apresentar. A gente também está aqui. Tem grupos na Palestina, tem grupos em Israel, tem grupos na Austrália, na Alemanha, aqui em toda a América Latina, tem grupos na favela da Maré, que a gente está com um projeto retornando à favela da Maré agora. Tem grupos em outras favelas daqui do Rio e também Brasil adentro e mundo afora. Não dá para falar de todo esse trabalho, mas dá para falar que lutar contra as opressões não é uma coisa fácil, mas é necessária. E viver em sociedade, a gente não basta apenas viver, como dizia o Alvo, tem que transformar. Não é fácil ter que lutar todo dia, ter que acordar, ter que encarar o mundo. É muito pouco o que a gente faz, a gente sabe disso, é necessário fazer muito mais. Mas a gente acredita nisso. Então, estão aqui essas pessoas. Então, por gentileza, uma salva de palmas para Ellen Sarapec. Por favor, Ellen. Monique Rodrigues, Monique. Claudete Félix. Geo Brito. Maria José, Maria Isabel. Eluana Caruína Gentil. Venâncio Fernandes. Cachalote Matos. Flávia Moraes. Raquel Nascimento. Patrícia Santos. Rafael dos Santos. Quem que eu esqueci, gente? Patrícia dos Santos. A gente está com um convidado especial hoje no Elenco, que é o Raul Ernesto Ayala Palencia, lá de El Salvador. Tem também o nosso amigo Bob Gordon, que está aqui ajudando. Enfim, eu vou... A Juliana também, Juliana. Um prazer em você estar aqui com a gente. Trabalha com a gente, lá no CTO. Janaína, Salamanda e Graça, que aqui não estão, mas também fazem parte dessa equipe. Então, eu só quero dizer o seguinte. Como dizia o Boal, e a gente segue isso com o residente. Não basta viver em sociedade. É necessário transformá-la. E é por isso que a gente está em hospitais psiquiátricos, em presídios, em favelas, manicômios, aqui na rua, em teatros também, que a gente ocupa esse espaço, mas, acima de tudo, no local onde estão as pessoas. E é isso que a gente busca. Muitíssimo obrigado, Marcelo Freixo e toda a equipe da Comissão de Direitos do Rio. Bom, para terminar, de fato, e a gente já tem muita arte aqui na praça, que é, aliás, o que a gente quer muito para o Rio de Janeiro, muita arte na praça, dizer que direitos humanos é isso. Viva todos os lutadores, todas as lutadoras, todos os sonhos, todas as utopias por direitos humanos. Nesse momento, essa homenagem a todo mundo que faz essa luta ter sentido e faz a nossa vida ter sentido. Quero agradecer aos funcionários da LERJ que nos ajudaram, estão aqui até essa hora, garantindo isso. Obrigado aos meninos do som, aos funcionários, aos seguranças. Obrigado a todas e todos pelo trabalho extra aqui, pela compreensão de sempre. A minha equipe, que representa o que eu tenho de maior orgulho em toda a nossa história de trabalho, nada disso teria acontecido se não fosse todo o nosso esforço de trabalharmos juntos o tempo inteiro. Então... Obrigado. 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 Obrigado.